Novilã News, resumo de novelas Tititi, capítulo 73 Luísa tenta se aproximar de Edgar Gustavo chega a casa de Giancarlo Susana acusa Renato de estar destruindo a editora e se demite Marcela ameaça rever o seu acordo com Giancarlo Eduardo é carinhoso com Julinho, mas diz que eles só podem ser bons amigos Os filhos de Jacques rejeitam Clotilde Susana fala para Ariclenes que pediu demissão da Moda Brasil Nicole e Chico trocam provocações Luísa não fala a verdade para Alex a respeito de seu encontro com Edgar Estela fica sabendo que Susana deixou a revista Renato assume que não agiu bem e pede ajuda a Estela Cecília fala para seu passado, para o doutor Queiroz E confessa que tinha uma irmã e um filho Taísa fala para o pai que entrou para a turma da Lazinha E Breno fica chocado